Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina, o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia Encontra a solução Encontra a solução Quando bate a saudade eu vou no mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lado Me aturar qualquer babá Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ver você dormindo E sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lado Me aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e milhas Mas antes de dormir Eu não puxilei Os mais belos montes escalei Nas notes escuras de frio Eu chorei Eu chorei Meu caminho, só meu pai pode mudar Meu caminho, só meu pai Meu caminho, só meu pai Te pegar Te pegar Meu caminho, só meu pai pode mudar Meu caminho, só meu pai Meu caminho, só meu pai